Esse programa é livre para todas as idades. E aí galera do canal Infornet TV! Nessa segunda-feira eu venho trazer um aplicativo top pra vocês. Se você não for inscrito no canal Infornet TV, se inscreva no canal Infornet TV e venha fazer parte da nossa família. Jorge, onde é que eu encontro os boxes mais top da internet? Você encontra na nossa loja virtual. O link da nossa loja virtual está aparecendo no seu monitor e na descrição desse vídeo. Jorge, eu quero assinar o servidor do canal Infornet TV com mais de 5 mil, entre canais, filmes e séries. Nosso WhatsApp está na descrição desse vídeo. Esse aplicativo é top. Eu estou com minha memória cheia do meu celular ou meu TV Box. O que eu faço, Jorge? Esse aplicativo é top. Ele vai pegar muitos aplicativos do seu celular e vai transferir para o seu cartão SD. Vai pegar sua memória interna, que é chamada de memória ROM, e vai passar para o cartão SD. Esse aplicativo é top. Esse aplicativo todo configurado está na descrição desse vídeo. Quando você achar esse aplicativo na descrição desse vídeo, é só você clicar nesse aplicativo. Ele vai para essa tela aqui. Super prático. Ele já vai te falando. Cartão SD. Você vai selecionar todas as pastas. Todas as pastas você vai selecionar e apertar nesse ícone. Ele vai transferir todos os aplicativos e todas as conversas do WhatsApp, do Facebook e de todos os aplicativos seus, e muitos aplicativos seus, para o cartão SD. Esse aplicativo todo configurado está na descrição desse vídeo. Vocês podem ver que ele está transferindo toda a memória ROM para o cartão SD. Super prático. Você não precisa fazer nada. Esse aplicativo todo configurado está na descrição desse vídeo. Ele pega sua memória ROM e vai transferir toda a sua memória ROM. Vocês podem ver. Ele transferiu em arquivos 218.7 MB para o seu cartão SD. Você vai ter mais espaço na sua memória ROM com esse aplicativo. Esse aplicativo todo configurado está na descrição desse vídeo. Essa foi a nossa videoaula de segunda-feira. Se inscreva em nosso canal. Ative o sino para receber nossas notificações. Canal Infornet TV. O único canal do povão. Ative o sino para receber nossas notificações. Ative o sino para receber nossas notificações.